Fala aí pessoal, se você usa o WhatsApp, já deve ter percebido que ele exibe uma mensagem abaixo do seu nome na tela de conversa. Essa mensagem é conhecida como recado e pode ser usado para indicar seu status, sua profissão ou qualquer outra informação que deseja compartilhar com seus contatos. No meu caso aqui eu até utilizei uma frase de física e você sabia que é possível você estar ocultando esse recado aí para seus contatos ou simplesmente para algumas pessoas ou até mesmo para números de conhecida aí da sua agenda. Então neste vídeo aí vamos te ensinar como fazer esse procedimento. Primeiramente aí vamos abrir o nosso WhatsApp. Em seguida você vai clicar aqui nos três pontinhos. Chegando aqui nos três pontinhos você vai clicar em configurações. Agora você vai vir na opção de privacidade e agora basta você localizar a opção de recado. No meu caso aqui você observa que ele está marcado meus contatos. Se por acaso você nunca mexeu nessa opção aqui, ele vai estar selecionado para todos. Ou seja, qualquer contato do WhatsApp pegar seu número de telefone, salvar, ele vai ser exibido. Então seria importante você sempre deixar ou para seus contatos ou então deixar para ninguém. No caso aqui como um vídeo é para realmente ocultar esse recado, você vai selecionar a opção ninguém e ninguém vai conseguir visualizar o recado que você adicionou. Então o vídeo de hoje é muito simples, eu espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de estar deixando o like, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu e a nós.